Música É tão bom ver uma escola feliz Eu acho que foi isso que a gente viu aqui no ensaio técnico da Viradouro Mas e aí você, será que também achou que esse menino foi rei aqui nessa pocaína? Música 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 Alisson, a gente viu aqui que você trouxe uma comissão pelo menos para o ensaio técnico Trabalhando muito com o mood, com vários personagens do nosso imaginário E é mais ou menos isso que a gente vai ver, ou não? Na verdade a gente resolveu trazer uma comissão por princesas, príncipes, vilões, porque na verdade a gente tem um personagem central que é o menino rei E isso faz parte do universo dele Mas tudo que a gente trouxe não tem nada a ver com o que a gente vai apresentar no dia A coreografia sim, 60% da coreografia é o que é, é a real Mas vamos ter muitas surpresas durante toda a nossa performance Entendi, e agora você tem uma peculiaridade que você é de São Paulo O grupo também é, e ensaia lá, ensaia aqui, como é que é essa dinâmica? O meu grupo é de São Paulo, a gente veio aqui, ficamos uma semana inteira ensaia na Sapucaí Pegamos todas as medidas da cabine, marcamos lá onde a gente ensaia E aí a gente faz uma semana lá, uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui E aí essa semana a gente veio na quinta e ficou até hoje para o ensaio também Agora para você, qual é a principal diferença de fazer uma comissão de frente no Carnaval de São Paulo E aí a gente fez uma aqui no Rio? Com certeza é o modo de se apresentar Lá em São Paulo a gente é julgado desde o momento que a gente entra a avenida inteira E aí a gente tem um campo de visão muito maior E aqui a gente é julgado somente no perímetro da frente da cabine, então a gente vira para fazer Então essa é a maior diferença que eu senti Mas você achou isso mais fácil ou era um desafio maior ter aquela avenida toda para você fazer uma coreografia constante ali? Eu acredito que na verdade as duas são difíceis, porque lá eu sou julgado o tempo inteiro E aqui é como eu tenho que ficar de frente para o jogador, assim ó, agora me julga, me julga Então assim, qualquer coisa que eu der com o tempo, a pressão é maior, então as duas são iguais Transfer A Gazia Maurão, Curacão Verber e Branco foi esse, o gerador tem tudo, pisou aqui Eu queria que você me falasse, até porque a sua estreia né, o que que você sentiu da sua bateria aqui, hoje no ensaio? Poxa, cara, eu vou ser muito sincero pra vocês, a bateria até me surpreendeu muito, né? A gente vem ensaiando, vem fazendo uns saios maravilhosos lá em Niterói, né? Mas isso aqui é diferente, né? É completamente diferente. Cara, me surpreendeu muito, fiquei muito, tô muito feliz, tô muito feliz. Porque a gente sentou, fizemos uma reunião pra ver o andamento, eu, Zé Paulo, junto com a harmonia, a gente chegou no andamento, foi nesse andamento do começo ao fim. Pô, foi muito, eu tô muito assim, tô em êxtase, né? Como é que se diz, e a escola também, é o que eu falo, a escola tá numa renovada, né? A escola tá numa coisa maravilhosa, né? Agora, com essa gestão, que veio pra escola pra cuidar do carnaval da escola, né? Deu uma outra cara, tá dando uma outra cara pra escola, você vê que a comunidade veio em peso, a escola meio do lado cantando, todos os ensaios que nós fizemos lá em Niterói, foi tudo assim. Isso mostra as facinhas do trabalho. E pra mim, chegando numa escola, então, maravilhosa, né? Vem madrugá! Vem madrugá! Vem madrugá! Vem madrugá! Vem madrugá! Vem madrugá! Estou ansioso pra ver se o universo tá na avenida? Então, aguarde o desfilho da Viradouro, já escutei aí que a Viradouro voltou. Será? Bom, segue a gente todas as redes sociais, se inscreve no canal, deixa aí seu comentário, então, deixa de também dar o seu like aí que é muito importante pra gente. Valeu!